Acesse www.carrosemarcas.com E agora nós vamos para a segunda edição da série O Melhor Piloto do Mundo. É adrenalina garantida. Nos últimos episódios de O Melhor Piloto do Mundo... Vem, temos que ir. Vem, temos que ir agora, câmbio. O Melhor Piloto do Mundo apresenta... Episódio 2, Deserto Álido. Bem-vindos, Team Hot Wheels. Vocês foram escolhidos para o confronto final. Equipe contra equipe. Para descobrir quem é o melhor piloto do mundo. O navegador da sua equipe irá guiá-los pela corrida. Força nesse desafio, equipe amarela. Quero ver muita ação. Diagnóstico completo. Carregando navegação. Vá com calma no turbo. Vai ser difícil, mas vou tentar. Equipe vermelha, vocês são os mais corajosos desta corrida. É hora de ir com tudo. Vocês só serão convidados para essa competição uma vez. Preparado. Vermelho 1, suba a rampa laranja. Amarelo 2, pegue a rampa da esquerda. Foi mal, achei um outro caminho. Verde 1. Fique à esquerda para o salto do dado. Termínio 2, vá para o procedimento. Verde 2, você está rápido demais. Pode deixar. Pare de usar o turbo. Tem barreira da frente. Azul, tire agora. Verde 2, você está bem? Estou legal. O Verde 2 foi eliminado na zona 1. Carregando 015. Salto mortal de 4 metros e meio à frente. Ok. Amarelo 1. Rampa esquerda. Qual é o momento que dá? A máxima. Ok. Meu motor está super aquecendo. Droga! Eliminados da zona 1. Amarelo 1 e verde 2. Restam 6 pilotos. Continua! E na próxima semana você não pode perder o terceiro episódio da série O Melhor Piloto do Mundo. Você quer rever o programa de hoje? www.carrosemarcas.com Lá, além de rever as matérias do programa de hoje, tem dos programas anteriores e você fica por dentro sempre do que acontece no setor automotivo nacional e internacional. Tem lançamentos, carros antigos, automobilismo, tem guia do motorista e leilões públicos de veículos por todo o Brasil. E claro, tem ótimos negócios em nossos classificados, onde você, que é particular, pode anunciar inteiramente grátis, basta fazer o seu cadastro. Ok? Então acesse www.carrosemarcas.com